A logação traga mais uma gelada No som bombote atuada Mais bonita do CD Eu vou sofrer, me acaba na bebida A mulher da minha vida Eu acabei de perder Você não vê, sou louco por Isabela Só lembro do jeito dela Gente, não posso esquecer Eu vou sofrer por você Mulher de gado Eu estou apaixonado Não sei mais o que fazer E se você só quer debochar de mim Nessa solidão sem fim Não suporto mais sofrer Quero dizer pra você Mulher querida Que no decorrer da vida Você vai se arrepender E se você não quer mais me procurar Só me fazendo chorar De bar em barro, bebê Quero dizer pra você Mulher malvada Rainha das vaquejadas Eu vou esquecer você Sei que não vê como eu ando preocupado Sem você Tá do meu lado Aumentar mais meu sofrer Eu vou beber Dormir a noite no chão Pra ver se essa paixão Um dia posso esquecer Quero dizer para você Isabela, você é bonita e bela Me apaixonei por você Quero beber E a noite sem vou dormir De tanto pensar em ti Dormir sonho com você E essa canção Ofereço a Isabela Que me apaixonei por ela Rainha, meu bem querer Não sei porquê Me maltrata tanto assim Tudo é fácil pra mim Diz pra esquecer você Ouvir on agибor welche Oh ou eu Oi Ouvir on agita Ouvir Ouvir on agribne Oh ou eu Obrigado.